Boa tarde pessoal, vou começar mais um vídeo com vocês, mostrar para vocês, a gente aqui está chegando pertinho de mim, mas aí eu falei, não, deixa eu gravar, bem pertinho, aqui você vê, pertinho, pertinho de mim, não estou com zoom não, gente, normal, está pertinho mesmo, está aqui na cerca, eu estou meio na beira da cerca, as mimosa está tudo aí, uma está coçando no poste, e as outras estão comendo, estou toda suada, gente, eu vim hoje, ainda passei na casa de uma amiga minha, aí eu cheguei aqui atrasada, fazendo um almoço ali, falei, vai vir as vacas aqui, né, boi, vaca, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês, e dessa vez, a gente que está lá, que estão querendo, está chegando pertinho de mim, meniteza, não é, neném? É bom demais, né, gente, nossa, mãe, eu estou cansada, né, estou toda suada, eu estava apanhando um urucum ali, gente, apanhando mitirico, urucum, limão, para levar para casa, depois vou mostrar para vocês no outro vídeo, mas, falei, não, tem que mostrar, que normalmente não ficam todas reunidas aqui embaixo, né, ficam algumas, outras para lá, e hoje estão todas aqui tranquilinhas, e estão, né, estão querendo tudo aparecer, gente, é muito lindo, gente, a natureza é perfeita demais, né, amo, nossa, é, um dia só que eu vim ficar, mas, né, um dia que a gente fica aqui, já, a gente já volta renovada para trás, nossa, bom demais, não é, neném? Fala assim, eu estou quietinha aqui, eu quero aparecer, eu não estou nem preocupada, Aquela ali está com bem, até que como, gente, está, né, ainda está verde, ainda choveu aqui, né, está noite, choveu, minha colega já falou que choveu, também tem umas poças d'água por aí, dá para perceber que choveu, aí tem mais daquela ali atrás, deixa eu ver, dá para ver, ó, tem uns ali, ó, estão lá atrás também, tem mais uns ali atrás, e é isso, gente, deixa eu mostrar de longe que eu preciso ver, mais umas aqui, ó, agora esse aqui não, esse aqui está pertinho mesmo, gente, ó, pertinho, pertinho da cerca. É isso, gente, vai ser um vídeo curto, só para mostrar para vocês, deixa eu mostrar de longe, só um pouco desse silêncio, dessa natureza. Pela primeira vez, gente, deixa eu mostrar aqui o carro para não pegar a praga, pela primeira vez os passarinhos hoje não estão no carro, gente, é a primeira vez que a gente vem aqui que os passarinhos não ficam no carro. Quem gostar de estar aqui é você, né, Neuzirene, que adoram os animais, igual eu também. Na hora que eu estava vindo, né, na estrada, eu lembrei de você, aí eu vi três, cavalo, égua, sei lá, gente, o que é? Tinha três no meio, eu falei, nossa, a Neuzirene já tinha parado para dar uma filmada. A gente já estava atrasado porque eu tinha passado na casa da colega minha e agora que você vê, agora já deve ser mais de duas horas, gente, agora que eu estou fazendo almoço. E é isso, gente, fico todos com Deus, até o próximo vídeo, quem gosta desse conteúdo, deixa um like, um comentário, se não for inscrito, se inscreva e até mais!